Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o Boteco F1, meu nome é Thiago Raposo e agora é hora da gente passar uma régua na Fórmula 2 a gente encerrar esse quadro que a gente fez aí ao longo dessa temporada, comentando todas as provas e outros assuntos mais respondendo perguntas que vocês mandaram sobre essa categoria de base o ano que vem a gente tá de volta, hein, pra falar de Fórmula 2 e talvez aí até expandir pra algumas outras categorias de base pra gente realmente conhecer a molecada até que eles chegam aí na categoria máxima do automobilismo Abu Dhabi foi a última etapa que aconteceu aí algumas semanas atrás junto com a Fórmula 1 a Fórmula 2 tem esse calendário meio estranho, meio ruim, eu diria, eles correm na Rússia no final de setembro daí eles não vão pros Estados Unidos, não vão pro México, não vieram pro Brasil e correm em Abu Dhabi então a categoria fica dois meses paradas dessa vez o título já tava decidido, o Nick Dewey já havia conquistado o caneco mas na situação em que o título chega pra ser decidido na última etapa, os pilotos ficam dois meses parados e tudo mais aquela expectativa da decisão não acho legal, acho que a categoria deveria estudar alguma solução de correr algumas pistas europeias, mesmo sem a Fórmula 1 nesse período, duas pistas talvez aumentar a qualidade de duas provas, ali em outubro e novembro, pra não ficar realmente esse leque de dois meses sem corrida mas enfim, pra 2020 vai ser a mesma coisa, talvez no futuro eles possam pensar nessa alternativa nossa agenda aqui hoje vai ser o seguinte, nós vamos falar sobre a etapa de Abu Dhabi depois a gente falar um pouco sobre o campeonato, fazer um balanço, falar sobre o ano do Sérgio Sete Câmara então a gente encerra mesmo as atividades 2019 no que diz respeito a Fórmula 2 aqui no canal a Abu Dhabi nós tivemos a pole position do Sérgio Sete Câmara, mandou muito bem na sexta-feira largou na frente no sábado, mas quem está acompanhando essa sequência de vídeos que nós estamos fazendo que nós fizemos nessa temporada, sabe como nós pegamos no pé do Sérgio Sete Câmara com relação às largadas e mais uma vez ele largou mal, mais uma vez ele perdeu posições, era o pole, caiu pra terceira colocação depois ainda foi superado, mas aí era questão de pneus, os pilotos tinham largado com compostos mais duros e tudo mais mas enfim, na largada ele perdeu duas posições e teve que rematar, teve que correr atrás dessa recuperação depois dos pitstops, ele estava ali com a turma que largou com o pneu mais mole, por assim dizer parou logo na sexta, sétima volta, pra fazer o restante da corrida com o mesmo pneu e dali para o fim ele conseguiu se lidar melhor com o desgaste da borracha e conseguiu superar o Luíde Letrac, que estava à frente dele, que era o piloto que vinha liderando e venceu a corrida no domingo, grito divertido, vocês já sabem e aí nós tivemos o Luca Guiotto da Univirtuose um piloto que teve grandes destaques, inclusive com essa vitória do domingo conseguiu manter a terceira colocação do campeonato ele largou em terceiro, passou o Latifi logo de cara pra pular pra segunda posição e ali pela volta 8 ele passou o Juliano Alessi pra sumir liderança e venceu a corrida, então o campeonato terminou com o título do Nick DeVries o holandês Nick DeVries, seguido do canadense o Nicola Latifi o italiano Luca Guiotto e o brasileiro Sergio Saticama foi o quarto colocado, o que deu a ele a super licença da Fórmula 1 que talvez fosse o grande objetivo dessa metade final do campeonato quando percebeu que já não via aí muitas grandes chances para o título o que falar dessa temporada da Fórmula 2 o grid não estava lá dos seus melhores, a gente tem que concordar, a gente tem que dizer já era um piloto, já estava há algum tempo lá na categoria os estreantes pouco mostraram, o Schumacher foi muito apagado, discreto Xanga Lael também não apareceu muito, nós tivemos o Antônio Roubaix que acabou vencendo duas corridas, mas não estava numa equipe muito boa e aí aconteceu a fatalidade lá em Spa, que nós temos que dizer a etapa de Spa inclusive foi cancelada em que o Antônio Roubaix acabou acertado pelo Juan Manuel Correia ali na saída da Urruge e acabou, veio a morte, faleceu e tudo mais um ponto triste aí nessa temporada 2019 mas enfim, não foi um grande campeonato em termos técnicos de pilotos em qualidade e tudo mais a gente espera realmente que 2020 venha mudar a gente vai ter a chegada do Dan Tickton para a categoria que é aquele piloto cheio de histórias era apoiado pela Red Bull, era tido como um grande futuro da Red Bull a Red Bull deixou ele para trás, é um piloto que queria confusões e tudo mais mas tem qualidade a gente vai ter o Xanga Lael mudando de equipe e melhorando o Calum Ailotti mudando de equipe então a gente vai ter algumas mudanças, algumas chegadas aí também vamos ver como será 2020 o que nós temos é, dos três primeiros colocados do campeonato o Nick De Vries foi para a equipe Mercedes na Fórmula E o Nikola Latifi foi para a Fórmula 1 vai assumir o lugar do Robert Kubica na equipe William e o Luca Ghiotto vai correr de Black Payne vai sair dos monopostos, vai para os carros de turismo o Sérgio Sete Câmara, ele está numa indecisão ainda tem propostas da Fórmula Indy, pode ficar na Fórmula 2 para mais uma temporada a minha visão, Thiago Raposo, eu acho que ele deveria insistir mais um ano na Fórmula 2 pode ser que não dê nada e provavelmente, porque o piloto começa a ficar marcado vamos fazer uma análise, vamos fazer de conta que não é brasileiro que é um outro piloto e quando a gente analisa brasileiro, às vezes tem uma tendência a defender e a ver com outros olhos mas qualquer outro piloto que já estivesse há três temporadas na Fórmula 2 indo para uma quarta temporada, você já começa a olhar com maus olhos humm, esse cara não entregou até agora, será que vai ter chances? mas por outro lado é a grande meta, ele sempre trabalhou para chegar na Fórmula 1 e ir para a Fórmula Indy nesse momento, pode até existir a chance de uma ida e de uma volta e tudo mais mas existe muito tempo que esse caminho não acontece já aconteceu muito no passado, lá no final da década de 90 com o Villeneuve, com o Montoya e tudo mais mas tem muito tempo que esse caminho não acontece como a meta dele sempre ficou muito clara que era a Fórmula 1 talvez valia a pena insistir mais um ano na Fórmula 2 e talvez brigar pelo título mas fica complicado, né? o Sérgio Seticama terminou a terceira etapa, a terceira temporada dele na Fórmula 2 na primeira temporada, corria pela MP Motorsport tinha como companheiro de equipe Jordan King e ficou atrás do companheiro de equipe ah, mas tudo bem, é o Rook, tá prendendo e tudo mais a equipe não é tão boa assim, ainda conseguiu uma vitória na segunda temporada, já correndo pela Carly, uma equipe melhor tinha como companheiro de equipe o Lando Norris perdeu também para o companheiro de equipe na terceira temporada, agora na Dams tinha como companheiro de equipe o Latif perdeu também para o companheiro de equipe então são três temporadas na categoria as três temporadas terminando atrás do companheiro de equipe a situação realmente começa a ficar um pouco nebulosa para o Sérgio Seticama que fez até uma temporada aí de certa forma honesta venceu duas corridas fez grandes provas ao longo da temporada de perder posições e vim se recuperando mostrando realmente uma capacidade de roda-roda sensacional de disputa, de ir para trás até de poupar pneus, em muitos casos ele era o cara que poupava no fim todo mundo já estava sem a borracha e ele conseguia ir lá e ganhar algumas posições então sim, mostrou qualidade, tem qualidades mas tem esse histórico três temporadas, três vezes atrás do companheiro de equipe largando muito mal, perdendo muitas posições nas largadas pega aí quase todas as etapas se alguém quiser nas férias de repente fazer uma retrospectiva da temporada vai perceber a quantidade de posições que ele perde em largadas, com outras corridas ele perdeu posições nessa largada a gente estava aqui pontuando tudo isso para a temporada 2020 existe também a perspectiva e umas chances do Pedro Piquet subir para a categoria também não vão ficar assim muito alegres muito eufóricos Pedro Piquet também não teve uma passagem muito boa pela Fórmula 3 europeia depois subiu para a Fórmula 3 que é a nova GP3 e também não andou muito bem lá não teve nenhum grande destaque não chegou a brigar pelo título e agora subir a Fórmula 2 já chega sim esse histórico de dominância nas categorias de base mas enfim, às vezes se casa senta numa equipe ali legal e acaba se casando e se descobrindo nesse momento da carreira dele vamos aguardar o que vem pela frente eu quero aqui agradecer a todos vocês que esteve aí com a gente ao longo do ano acompanhando a Fórmula 2 mandando perguntas, comentários e tudo mais ajudando a gente a fazer esse quadro 2020 a gente volta com certeza falando também sobre outras categorias vamos olhar com mais cuidado para a Fórmula 3 e para as outras categorias Fórmula 4 onde tiver brasileira a gente vai colocar a nossa lupa realmente para ficar de olho e trazer para você então um abraço para todos vocês eu, Thiago Raposo já fico por aqui então desejando a vocês Feliz Natal próspero ano novo e tudo mais e a gente se vê aí em 2020 acelerando então um abraço a todos vocês e até mais A Fórmula 4 Tchau.